Queridos filhos e filhas, e vamos agora para a novema perpétua, do Senhor das Santas Chagas, e nós vamos para o segundo dia. Qual a sua intenção desta novena? Diga agora. E você pode pedir ligando 0 operadora 41 3221 6060, deixe a sua intenção. Juntos, vamos para o segundo dia da novena. Por suas Santas Chagas, suas Chagas gloriosas, o Cristo Senhor me proteja e me guarde. Senhor Jesus, foste levado na cruz, para que por vossa Santa Chagas sejam curadas as de nossas almas. Eu vos louvo e agradeço pelo vosso ato redentor. Carregaste em vosso próprio corpo os meus pecados e de toda a humanidade. Nas vossas Santas Chagas, coloco as minhas intenções, minhas preocupações, ansiedades e angústias, minhas enfermidades físicas e psíquicas, meus sofrimentos, dores, alegrias e necessidades. Em vossa Santas Chagas, Senhor, coloco minha família. Envolvei, Senhor, a mim e meus familiares, protegendo-nos do mal. Senhor, ao mostrar vossas Santas Chagas gloriosas a Tomé e o mandando tocar em vosso lado aberto, o curaste da incredulidade. Eu vos peço, Senhor, permita-me refugiar em vossas Santas Chagas e por mérito desses sinais de vosso amor, curai a minha falta de fé. Ó Jesus, pelos méritos de vossa paixão, morte e ressurreição, dai-me a graça de viver os frutos da nossa redenção. Amém. Queridos filhos e filhas, neste segundo dia da novena, acompanhe esse testemunho de quem já recebeu uma graça. Eu quero agradecer uma graça recebida, que a minha mãe, ela foi desenganada pelos médicos, né? Ela foi hospitalizada na sexta-feira, então ela teve um começo de... Ela teve um infarto, na verdade, sabe? Então, meu irmão saiu às pressas com ela. Aí, ela teve a parada respiratória e meu irmão fez a respiração boca a boca nela, né? Fez, começou a pressionar o peito dela e o ar dela voltou. E foi isso, assim, na hora ali que voltou a vida dela, né? Segundo os médicos, aquele procedimento ali trouxe ela de novo, porque ali ela já teria apagado e não ia voltar. Daí, lá fizeram todos os procedimentos, ela já foi entubada e ela ficou no aparelho durante sete dias. Fizeram os exames, né? E nós, filhos, fomos chamados e eles passaram pra gente a gravidade, né? Diz que o caso dela não era grave, era gravíssimo. Então, assim, eles falaram pra gente que praticamente era um milagre se ela voltasse, porque o quadro que foi passado pra gente é que ela estava com problema de pulmão, um problema nos rins, aí pra ajudar a pressão alta, ela já tem 81 anos, né? E diabetes, então, falou assim, o coração dela estava muito fraco, falou assim, é só por um milagre mesmo se ela voltar. Então, a gente já voltou pra casa, assim, todo mundo desolado, sem esperança. E, assim, quando ela, antes dela sair de casa falando que estava morrendo, ela olhou pra minha filha e falou assim, voltem pra igreja, porque a gente estava afastado, assim, da igreja e eu, meus filhos. E ela falou, foi a última palavra antes de sair de casa, voltem pra igreja. E quando, na terça-feira, isso foi na segunda-feira que ela deu entrada no hospital, que eles desenganaram ela. Então, na terça-feira, a minha irmã foi visitar ela à tarde, aí meu irmão chegou em casa e falou pra mim se ela tinha me contado o que tinha acontecido. E eu, assim, até fiquei desesperada na hora. Aí ele falou assim, ela saiu dos aparelhos, ela voltou a falar, e ela saiu do coma, né? Foi desentubada. E daí, quando a gente foi visitar ela no horário de visita à noite, ela estava falando, assim, estava... Então, assim, a gente quer agradecer, assim, que ela é muito devota do Padre Reginaldo. E na terça-feira que a gente foi à noite pra lá, na hora que eu cheguei, uma das primeiras palavras que ela falou pra me enviar ao Padre Reginaldo, agradecer. Graça alcançada, graça testemunhada, evangelizar é preciso. Ah, meus irmãos e irmãs, a devoção da Santa Echagas é um presente de Deus para a obra evangelizar e para toda a igreja. Por isso, veja este material da obra evangelizar é preciso. Para que seu dia seja iluminado, para que sua vida seja abençoada, acompanhe a liturgia diária. Acesse evangelizarépreciso.com.br Clique em Liturgia e veja as leituras, o Salmo, o Evangelho e o Santo do Dia. Leia, medite e pratique a Palavra de Deus em cada dia do ano. Liturgia diária, inspiração para viver em comunhão com a Igreja e com Deus. E eu os convido agora à bênção final, à bênção do lar. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Que a divina bênção vos acompanhe. Que o Espírito Santo ilumine os vossos pensamentos. Que o seu poder age em toda parte. Tudo que se encontra nesta casa, os que nela entram, os que dela saem. Que Jesus, nas suas santas chagas, vos abençoe e vos preserve do mal. Para que nenhuma desgraça se aproxime de vós. O Senhor vos abençoe e vos guarde. Que Ele faça seu rosto brilhar sobre vós. Que Ele se compadeça de vós e vos dê a paz. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos filhos e filhas, hoje foi o segundo dia da novena. Eu os aguardo amanhã. De novena em novena, graças e bênçãos são derramadas. Música Legenda Adriana Zanotto